Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão. Renova Porto Alegre. Na redemocratização do país, faltou o principal, a educação. Sobrou corrupção, bolsas miséria e quase nada para educação. O melhor meio de gerar empregos e dar dignidade às pessoas. Estamos cansados de greves, gerações comprometidas e professores desrespeitados. Precisamos resgatar a escola. Vamos fazer a federalização dos professores estaduais e municipais. Todos ganhando o mesmo salário, preservando seus planos de carreira. Vamos reavaliar o sistema de ciclo nas escolas municipais. Apoiar a reorganização dos círculos de pais e mestres e dos grandes estudantes. Implantar o uniforme, o turno integral, serviços de portaria e disciplina e a guarda municipal cuidando dos alunos. Conheço bem o doutor José. Sei da sua luta pela educação. Por isso, acredito que ele é o homem certo para renovar Porto Alegre. É o homem certo para lutar certo. Vamos juntos buscar uma Porto Alegre melhor, mais justa, mais querida e com mais oportunidades a partir da educação de qualidade. Jamais desista de lutar pela cidade que tanto amamos. Vote nesta certeza. Educação é a solução. Dia 7, não esquece. Vote 17. Não esquece. Dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. Sem dúvida, um dos maiores transtornos dos porto-alegrenses é de se locomover pela cidade. O trânsito engarrafado, ônibus lotados e filas enormes nas paradas. Como se não bastasse, Porto Alegre tem a terceira passagem mais cara do país. A gente já sai cansada do trabalho, tem que enfrentar uma viagem longa e muitas vezes tem que ir em pé. O que a gente paga deveria ser bem melhor, né? Ou no mínimo ter muitos mais ônibus, ônibus de 5,5 minutos, por exemplo. Não está compensando pagar 2,5 para andar no aperto, em pé, esperar muito tempo na parada. A gente leva quase uma hora para chegar. Tem que melhorar bastante o transporte em Porto Alegre. O PT, Fortunati e Manuela não resolverão esta situação, pois não querem enfrentar os tubarões do transporte coletivo, que são as grandes empresas. Nós não aceitamos a lógica de que os empresários lucrem cada vez mais com o sacrifício do povo. Por isso defendemos estatização do transporte coletivo, tarifa social no valor de R$ 1,00, construção do metrô público e passe livre para desempregados, estudantes, idosos e deficientes. Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Porto Alegre 16 Agora é Érico 16 Agora é Roberto Neles Hoje vamos falar de alguns bairros da nossa cidade. O PSOL e o PCB defendem um programa que corte os cargos de consciência e que regularize as vilas, investindo os recursos públicos para melhorar o saneamento, a educação, a habitação, a assistência social, a iluminação, para garantir uma vida digna para o nosso povo. Aqui no IP São Borges e bairro Sarandi não temos saúde, creche, saneamento e nem qualidade de vida porque o governo não regulariza nossas áreas. Na Grande Santa Rosa vivem 100 mil pessoas. A população padece pelas condições precárias do UBS Santa Rosa e UBS Ramos. Estamos na ocupação São Luís, onde centenas de famílias lutam na justiça pelo direito à moradia, entre elas camelôs despejados por Fortunati. Esses que falaram são os líderes do movimento popular do PSOL. Eles enfrentam as máfias e os políticos corruptos e demagogos que durante a campanha eleitoral prometem tudo e quando governam não fazem nada para o povo. O povo precisa confiar em si mesmo. Estarei na prefeitura junto com o Roberto Robaina para fazer de Porto Alegre uma cidade democrática e mobilizada onde o povo tenha a voz e seja protagonista da sua história. Juntos vamos mostrar que é possível melhorar a vida do povo. Vote PSOL, vote 50. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Começa agora o programa Porto Alegre da inovação e da igualdade. O sorriso é uma das marcas de Manuela e ela é mesmo bem humorada. Mas não se engane, Manuela não sorriu o tempo todo. Ela sabe que tem muita gente em sua volta que não pode sorrir. Na prefeitura, Manuela vai tratar dos problemas da cidade com a seriedade que eles merecem. Porque o sorriso que importa de verdade é o das pessoas que ganham uma vida mais digna. É o sorriso das crianças com boa educação, dos trabalhadores com boa saúde, dos moradores de uma cidade segura e igualitária. Manuela quer sorrir ao lado dessas pessoas. No dia 7 de outubro, vote na seriedade do compromisso. Vote na esperança do sorriso. Vote Manuela. Porto Alegre. Índice de roubos de carro. 35% maior que o Rio. 22% maior que São Paulo. Jovens vítimas de homicídio. Proporcionalmente maior que o Rio. Por que será que Porto Alegre está menos segura que as maiores metrópoles do país? Ter uma cidade mais segura é um desejo que une todos os porto-alegrenses. Nas últimas décadas, como nossa vida mudou. Cercas elétricas, portões de aço, câmeras de vigilância. O cidadão tenta se proteger por conta própria. Agora, imagine uma cidade onde todos protegem a todos. Manuela sempre trabalhou pela igualdade. Incluiu no Plano Nacional da Educação o direito a creche e pré-escola para crianças com até 5 anos. Fez o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. E o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes próximos a escolas e hospitais. Chegou a hora de Porto Alegre ter uma prefeita que trabalhe pela inovação e igualdade. O mundo mudou. As leis no Brasil mudaram. Hoje, municípios também são responsáveis pela segurança pública. Existem bons exemplos de municípios que não se omitem na segurança. Em Diadema, no estado de São Paulo, a ação da prefeitura diminuiu os homicídios em 54%. Canoas, aqui do lado, tem um exemplo que gosto de citar. O bairro Guajuviras, que era o mais violento do estado. A prefeitura trabalhou com o governo federal e diminuiu 73% o número de homicídios. O governo federal, através de programas do Ministério da Justiça, disponibiliza verbas para prefeituras desenvolverem projetos na área de segurança. Mas a prefeitura de Porto Alegre não aproveita isso porque não tem bons projetos. Isso não pode continuar. Cidade Inteligente trabalha unida pela segurança pública. O que se vê hoje nos debates é o prefeito jogando toda a responsabilidade no governo do estado. Uma briga política que prejudica todos os porto-alegrenses. A prefeitura pode, sim, fazer muito pela segurança. Hoje, pardais servem apenas para multar. Vamos usar tecnologia, interligando câmeras e pardais. Fazer o cercamento eletrônico da cidade. Essa é uma medida inovadora e possível, que ajuda a prevenir roubos de carros. Iluminar melhor ruas, praças e parques também é segurança. Vou garantir um guarda municipal no entorno de cada escola do município. Isso é possível fazer. Porto Alegre tem 836 guardas municipais e 96 escolas da prefeitura. É, sim, possível colocar um guarda no entorno de cada escola municipal. Mais segurança para as crianças, mais tranquilidade para os pais. Eu quero levar para a prefeitura essa nova mentalidade, sintonizada com o nosso tempo. Juntos, com inovação, tratando todos os bairros e vilas com igualdade, vamos fazer de Porto Alegre uma cidade mais segura. Conto contigo e peço o teu voto. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre que o sol já levantou. Tem uma nova ideia e uma energia no ar. Que soma a nossa força pra gente brigar. Manu, 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 Manuela, chegou a inovação, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, chegou a igualdade, chegou a hora dela. Manu, 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 Manuela, chegou a nossa hora, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, agora é meia cinco, prefeita Manuela. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Um programa onde o importante são as pessoas. Qual é o principal problema de Porto Alegre? Saúde. O que mais atinge a dignidade humana, especialmente dos mais pobres? Saúde. E em que área mais te fazem promessas? Saúde. Você ouve o mesmo discurso há quase 30 anos. Agora, em tempo de eleição, as promessas se repetem, se repetem e se confundem com três candidaturas que parecem diferentes. Mas todas são ligadas ao mesmo projeto político do PT de Dilma e Tarso. Três candidaturas e um só lado, o lado do petismo. Se o seu lado não é esse, também não é o meu. Você cansou e eu também. É por isso que eu sou candidato a prefeito e peço a tua atenção. O PSDB enfrentou a indústria farmacêutica e implantou os remédios genéricos no Brasil. Criou o maior programa de combate à AIDS do mundo. Na frente desse trabalho, esteve José Serra. O mesmo Serra que ganhou a última eleição aqui em Porto Alegre. É deste lado que eu estou. Do lado de uma gestão eficiente, com coragem e resultados. Do seu lado. Peço essa mesma confiança que você e sua família tiveram no PSDB. A confiança para fazer o que precisa ser feito na saúde. Sem promessas requentadas. Sem discurso partidário de alinhamento. Quero ser um prefeito com mais ação e respeito às pessoas. A mudança da saúde de Porto Alegre começa pela modernização da gestão pública. Nós vamos interligar todo o sistema e acompanhar o histórico do paciente. Dá para fazer isso. Até porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Chega de jogar as pessoas de um lado para o outro em busca de atendimento. Outra mudança. Diferente dos outros candidatos. Eu não vou apostar apenas na rede pública e no investimento direto dos governos. Não acredite nessa ilusão. Nós vamos fazer parcerias com a sociedade. Porto Alegre tem uma das melhores redes privadas de saúde do país. A prefeitura vai ampliar a parceria com a rede privada para atender os pacientes do SUS. É possível fazer. Basta quebrar preconceitos e criar um modelo enxuto e eficiente. Quero ser o prefeito da saúde. Claro que a área vai ter um secretário específico. Mas eu vou cuidar pessoalmente de tudo. Conferindo os problemas e as soluções de perto. Sempre próximo das pessoas. Porto Alegre, Porto Alegre para todos. Não é certo que uma mãe precisa ir cedo para uma fila, para garantir médico aos seus filhos. No programa de hoje vamos mostrar os avanços da saúde em Porto Alegre. Mas sei que ainda é preciso mais. Quem necessita de atendimento de saúde tem pressa. Coligação por amor a Porto Alegre. 31 de agosto de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Olá, Porto Alegre. Hoje o nosso programa é sobre saúde. E vamos ser claros logo no início. Tudo o que está sendo feito. E tudo o que vai ser feito será para garantir o melhor para a sua família. E o melhor tem nome. Fim das filas, um sistema de saúde com médicos à disposição, atendimento de qualidade, leitos hospitalares, receitas, exames e remédios na mão. A gente sabe, em todo o Brasil a saúde tem sido o maior desafio da administração pública. Saúde é urgente e demanda muito trabalho, muito investimento. É por isso que o prefeito Fortunati encara de frente este desafio. Já foi feito muito pela saúde de Porto Alegre? Já. Mas tem que ser feito mais. É fácil mudar de um dia para o outro? Não. É preciso continuar trabalhando na saúde pública todos os dias. E fazer muito mais. Sempre focando no que mais importa. Cuidar com o carinho das pessoas. Entenda como funciona o atendimento da saúde em Porto Alegre. Unidades básicas de saúde. UBSs. Os tradicionais postos de saúde. O atendimento primário mais perto da sua casa. Unidades de pronto atendimento. As UPAs. Para urgências e emergências com médicos especialistas e leitos. Hospitais da rede pública. Para cirurgias e atendimentos especializados. E na estratégia de saúde da família. Equipes compostas de agentes comunitários. Dois auxiliares de enfermagem. Um médico e um enfermeiro. A gente tinha que ir até o posto. Demorava e fila. O paciente. Ela na majoritita. Ela é hipertensa. Ela não é acabada. A visita da gente comunitária é boa. Várias meninas visitam aí na comunidade. E aqui para nós a rua é a Juliana. Eu visito todas as minhas famílias. Que são acho que 214 famílias. Ela tira os dados nossos ali. Tira a pressão. E vê o que a gente necessita. Eles não precisam ir até o posto. Muita gente vai na casa deles fazer a visita domiciliar. Leva o médico. Ou leva o enfermeiro para fazer um curativo. Já a pergunta da consulta é como se fosse da família. É outra qualidade de vida. Muito bom. Mudou. Mudou muito. Este ano a prefeitura vai chegar a 200 equipes do programa Saúde da Família. Cada equipe destas é composta por profissionais capacitados e que vão até a sua casa facilitando a vida da sua família. E nos próximos quatro anos, Fortunati vai chegar a 282 equipes do Saúde da Família. O que vai cobrir 100% do atendimento necessitado da cidade. E significa que todas as famílias que precisam deste serviço poderão contar com a prefeitura para cuidar da sua saúde. Mais importante que remediar é prevenir. É por isso que de 2005 até o final de 2012 chegaremos a 200 equipes de Saúde da Família. Um aumento de quase quatro vezes. E o governo Fortunati vai chegar a 282 equipes, atingindo 100% do atendimento necessitado. E agora vamos ver a Suka, nossa repórter que está nas ruas de Porto Alegre e traz notícias sobre o que já melhorou na saúde. Eu estou aqui com a Maria Cristina, a coordenadora do posto Bananeiras, e ela vai nos explicar como funciona o agendamento eletrônico. Para entender melhor, quando o sistema de informatização estiver pronto, as pessoas não vão precisar mais vir de madrugada para a fila. Elas vão sair com a sua consulta marcada a qualquer momento. E também esse sistema vai estar interligado com a central de marcação de consultas, com os médicos especialistas online. E também vai estar interligada com a central de regulação de leitos, ou seja, a pessoa vai saber na hora onde é que tem leito disponível. Todo o processo de informatização vai estar prontinho em dezembro do ano que vem. Parece difícil de acreditar, mas as filas nos postos e hospitais da rede municipal vão acabar. A Prefeitura sim vai chegar à média de 15 mil internações por mês. A reforma do HPS já está acontecendo. Vamos ter novos equipamentos e novos leitos. Essa importante obra está sendo feita com recursos do governo federal e da Prefeitura, no valor total de 54 milhões de reais. A oferta de atendimentos de urgência e emergência vai aumentar em Porto Alegre com as quatro unidades de pronto atendimento, as UPAs. Cada uma poderá atender até 450 pacientes por dia, contando com uma equipe de seis médicos e entre 13 a 20 leitos. A Succa tem mais novidades para nos contar. Eu estou aqui na área do Terminal Triângulo da Avenida Cis Brasil, onde a primeira UPA já está em fase final de construção. As outras unidades que começam a ser construídas ainda este ano são a da Cairu e a da Azenha. Eu queria saber do Prefeito Fortunati, quando o Hospital da Restinga vai ficar pronto? Já falam nisso há tanto tempo. Juliana, essa era mesmo uma necessidade antiga de Porto Alegre. E mais uma obra que estamos tirando do papel. A construção do Hospital da Restinga está em pleno andamento e sua inauguração é prevista para o ano que vem. Serão 135 leitos com atendimento de emergência, internações, consultas e procedimentos de média complexidade. Assim, a senhora e todos os moradores da Restinga, Belém e arredores vão ter um atendimento de qualidade ao lado de casa. Viram quantas coisas boas estão acontecendo para melhorar a saúde em Porto Alegre? E o mais importante, outras melhores estão por acontecer. Você, que é mãe, sabe da importância do posto de saúde funcionando e da atenção e carinho de médicos e enfermeiros com a sua família. E você, que tem uma mãe já idosa, sabe que a receita, o remédio e o pronto atendimento são fundamentais. Vamos ver mais duas histórias de como o prefeito Fortunati está cuidando da saúde dos porto-alegrenses. Eu ficava tonta e não podia caminhar. Depois eu nem falava, mas não podia caminhar. Mas depois tem um postinho aqui, que eu comecei a me tratar aqui num postinho. Não teve nunca ninguém, uma pessoa que me atendesse mal. Graças a Deus não precisa eu ir a outro lugar. Sempre aqui. Todo mundo pra mim, eu dou carinho, eles me dão carinho, eu também dou carinho pra eles. Agora que melhorou. E eu melhorei sempre. Sou uma negra velha que eu não sinto nada, graças a Deus. Fui fazer uns exames de sangue e aí a médica disse, tu tá grávida. E eu já tava grávida de quatro meses. Já deu até pra ver o sexo do nenê, que era menina. A gente faz o pré-natal, coletamos exames, encaminhamos ao posto de saúde. Caso seja uma gestação tranquila, ela faz todas no posto de saúde. E só o parto, que é no hospital de referência. Eles tratam bem a gente, porque eles sabem já que a gente mora em vila. Sabem que a gente não tem condições. Não é uma profissão avulsa, entendeu? Ela mexe muito com o sentimento, com o vínculo. Te arrepia porque é de verdade e vale a pena. É um enjo da quarta. A história da Priscila, que vai ser mamãe lá no Partenon, é muito emocionante. São histórias como esta, da gente de Porto Alegre, que me tocam e que me enchem de motivação para seguir trabalhando pela saúde. Sempre que me pergunto como está a saúde de Porto Alegre, eu respondo. Precisamos fazer muito mais. Avançar nas conquistas. Já fizemos muito. Investimos 21% do orçamento em saúde, mais do que os 15% exigidos pela Constituição. Isso é fazer mais e melhor pela saúde da nossa gente. Agora, claro, quando a gente faz um tratamento de saúde e melhora um pouco, já tem vontade de parar de tomar o remédio. Não pode parar no meio, gente. Senão a gente desperdiça até o que já melhorou. Com a saúde pública é a mesma coisa. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada pela atenção. E não percam nossos próximos programas mais sobre saúde, segurança, cultura e educação. Até mais. A sua opinião é muito importante. Continue ligado na campanha Fortunati nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no nosso site, redefortunati.com. Os resultados dos investimentos que estamos fazendo na saúde começam a aparecer. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Não vou descansar enquanto os Porto Alegrenses, que dependem da saúde pública, não receberem atendimento médico na hora que precisam. Peço a tua confiança para concluir esse trabalho. Muito obrigado. No dia 28 de março, em uma palestra na Federação, o atual prefeito disse, Não venham tirar de mim nenhuma afirmação de que o município também deva cuidar da segurança pública. Isso é demagogia. Isso é populismo. Um prefeito de verdade tem que se responsabilizar pela segurança dos cidadãos da sua cidade e enfrentar a violência com coragem. Assim é o Vila e o seu vício, Coronel Bonetti. Vila e Bonetti, juntos com o governador Tarso e a presidente Dilma, vão trazer recursos, equipamentos e investimentos de verdade para a segurança da nossa cidade. Vila não é de fugir de responsabilidades. Vila sabe fazer. Está no ar o programa do Vila, o prefeito de verdade. Tchau, filho. Não anda por rua escura que é perigoso. Se nossos filhos andarem por ruas mais iluminadas, eles certamente estarão mais protegidos. Mas se além disso, houver um trabalho coordenado pela prefeitura, ou ainda houver um mapeamento aumentando a vigilância nos lugares onde o crime acontece com mais frequência, aí nós teremos uma política de segurança de verdade. É uma barra que a gente enfrenta. Eu pego pela segurança. Isso já foi várias vezes assaltada. Olha o Coronel. Olha o Coronel. Seis cadeados. Coronel Bonetti é o nosso vice. Claro. Como é que está? Vila Vila, tudo bem? Como é que está? Como é que está? Cinco cadeados. Já foi várias vezes assaltada aqui. É uma barra que a gente vê. Vocês acabam vivendo gradeados aqui, né? Se querem fazer um lanche, olha o que tem que fazer. É grave, é ferro. Nós, que trabalhamos, temos que estar atrás da liberdade. Eu moro no quarto andar, em seguida a gente vê assim, ah, levaram. O Coronel Bonetti é o nosso vice. Ele comandou a segurança pública aqui no município. Nós vamos priorizar a segurança pública como uma das ações importantes da prefeitura. Nós entendemos que os problemas de violência ocorrem no território. E por ocorrerem no território, eles dizem respeito ao município. Então o município não pode dizer, olha, isso não é comigo, isso é com o Estado. Isso não é comigo, é com o Governo Federal. Não é. Ó. Isso aqui é a nossa Leopoldina. Diferente da gestão municipal atual, nós vamos assumir a segurança pública como responsabilidade do município. Vamos enfrentar esse tema aí. Nós vamos assumir essa responsabilidade. Pode contar conosco. Tá bom, senhor. Tá? Para enfrentar a violência em Porto Alegre, vou criar a central de vigilância 24 horas, conectando todas as polícias. Criarei um gabinete de gestão integrada, unindo a força de segurança do município, as forças estaduais e federais, mais as áreas sociais da prefeitura. Porto Alegre se transformou numa cidade bastante violenta. Tradicionalmente o discurso político sempre foi o de transferência de responsabilidades. Então os prefeitos sempre disseram, isso é com o Estado. Eu conheço o Vila há muitos anos e sei da sua sensibilidade, sei do seu compromisso. Por isso eu acredito que ele possa fazer muito na área da segurança em Porto Alegre. Vou instalar câmeras de vigilância pela cidade, melhorar a iluminação pública e mapear as áreas onde a violência acontece. Vamos agir no enfrentamento e na prevenção. E com a presidenta Dilma e o governador Tarso, vamos criar espaços culturais e de lazer para os jovens. São os territórios de paz. Vou implantar também a Ronda Escolar e Justiça Comunitária, utilizando a Guarda Municipal, que irá atuar junto com a nossa Brigada Militar. Segurança não se faz só com policiamento, se faz com gestão. Conheço muito bem os problemas de segurança de Porto Alegre e estou preparado para, junto com o Vila, trazer segurança de verdade para a nossa cidade. Segurança pública é, sim, uma responsabilidade do prefeito. Vou investir em segurança mais do que a atual administração. Esse projeto vai custar 125 milhões de reais. Estes recursos virão do município, do governo do Estado e do governo federal. Um prefeito precisa assumir a responsabilidade da segurança. E isso deve ser feito em parceria com os governos estadual e federal. O município tem, sim, responsabilidade num projeto de segurança pública verdadeiro. Principalmente porque no território do município, com as políticas do município, mais próximas da população, é que se pode fazer um trabalho preventivo. Não é mais uma questão de se deve ou se não deve. No efetivo projeto de segurança pública, para o Estado, os municípios têm que estar incorporados. São esses programas que, na verdade, melhoram a segurança de todos. O município é, sim, responsável pela segurança pública, junto conosco. A cidade pode vencer a violência, se o prefeito tiver a coragem de enfrentar o problema. O Vila está entre aquelas pessoas com quem a gente pode contar. Alguém que sabe olhar o futuro, tem uma visão estratégica para Porto Alegre, para o Rio Grande, para o Brasil. É um engenheiro, tem um coração de gente que olha o povo das comunidades. Uma rara conjunção de estrelas vai iluminar o céu de Porto Alegre. Um novo tempo de prosperidade se anuncia. Porto Alegre voltará a ser a capital número um do Brasil em qualidade de vida. Campanha de verdade é na rua. Sábado, dia 1º, às 3 horas da tarde, ato de lançamento do projeto Recicla Porto Alegre, no galpão de reciclagem da Ilha dos Marinheiros. Domingo, dia 2, às 10 horas, caminhada no Brick da Redenção, pasta de violência contra as mulheres. E às 13h30, caminhada no calçadão de Ipanema, com concentração na rua Dea Colval, esquina com a Avenida Guaíba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto